Música A equipe da TVNBR veio aqui na cerimônia de troca da bandeira que acontece na Praça dos Três Poderes todos os meses e a gente conversa agora com o suboficial Faltão que é instrumentista da banda dos Fuzileiros Navais ele é responsável pela gaita de folha conta um pouco pra gente a história da gaita de folha na banda Bom, eu vou remontar a história do Brasil a gaita de folha chega ao Brasil com a família Real no momento em que pelo bar de caminho escreve uma carta dizendo que as tropas marchavam ao som da gaita de folha e nós tivemos aqui essa gaita de folha da gaita de Portugal depois a família Real foi embora e houve um acalmamento e o sustimento ele some e fica a sanfona que é a nossa fraude Bem mais tarde, bem mais à frente, a marinha compra os navios franceses e nós recebemos de presente praticamente algumas gaitas de folha no caso diferente da anterior que a gaita de folha escoceira a partir daí ela foi presenteada a banda marcial e foi concluída nos nossos naipes e hoje nós contamos com 24 gaitas de folha fazendo esse som maravilhoso que vocês ouviram aí O que significa para os Fuzileiros Navais participar da cerimônia de troca da bandeira? Sim, primeiramente porque é um momento simbólico do Brasil é a semana da placa Para nós essa descida da bandeira e essa subida é um momento metafórico que diz que o Brasil ele é um país sempre em renovação Apesar das dificuldades que nós passamos essa troca da bandeira significa para nós que nós podemos renovar sempre e sermos cada vez melhores Muito obrigada Silvio Oficial A banda dos Fuzileiros Navais se apresenta novamente na quarta-feira dia da independência do Brasil aqui na esplanada dos ministérios De Brasília, Paola Giorgi